Oi meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe uma maquiagem especialmente para as adolescentes. Eu recebi muitos pedidos para fazer uma maquiagem dessas, gente. Eu espero que vocês gostem, ficou uma maquiagem bem discreta e bonita, sabe? Porque eu acho que quando a gente é adolescente não precisa ficar passando muita coisa. Eu nem acho bonito quando eu vejo uma menina muito novinha, toda maquiada, toda produzida. Eu sei que as coisas mudaram, quando eu era adolescente eu mal e mal passava maquiagem. Eu sei que as coisas mudaram, tudo evoluiu, né? Mas eu acho bonito assim mais discretinho, tá? Então essa maquiagem é para vocês usarem mais durante o dia, para passear, para ir no shopping, no cinema, passear com as amigas, tudo isso, tá? Se você tem uma festa para ir, sei lá, um casamento de alguém da família, uma festa de 15 anos, Eu já fiz uma maquiagem, vou deixar o link aqui do ladinho, tá? Que é especial para festa de 15 anos, mas que vocês podem adaptar para outras festas, tá? E aqui eu também vou deixar o link de uma maquiagem que eu fiz volta às aulas, que as adolescentes também podem aproveitar, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, da maquiagem, das dicas. Aproveitem bastante. Então vamos lá conferir. Então vamos lá, meninas. Eu já prendi meu cabelinho aqui para não atrapalhar na hora. E assim, gente, eu vou fazer, como eu falei para vocês, uma maquiagem mais para o dia, tá? Então eu vou dar a opção de vocês passarem BB Cream no rosto, tá? Tem esse daqui da L'Oreal, que eu sempre uso. Esse da Latica, que eu adoro também. E tem esse daqui da Natura, que eu ganhei esses dias. Eu amei e é muito bom também para quem quiser testar. Mas eu vou fazer uma maquiagem mais básica hoje para quem vai para o colégio, para quem quiser ir no shopping, passear com as amigas, assim, para o dia a dia mesmo, tá? Então eu não vou passar BB Cream. Eu vou começar passando um hidratante no rosto com um protetor solar, tá? Com um fator de proteção solar 30. Esse daqui é da Natura, tá? Eu uso muito esse daqui também, da Sun Max. Mas hoje eu vou usar esse daqui. Ele é um hidratantezinho mesmo, com proteção solar. Eu acho importante falar para vocês que mesmo se vocês forem, sei lá, para o shopping ou para a escola, vocês têm que passar protetor solar. Quanto mais vocês cuidarem, desde novinha da pele de vocês, passar protetor solar, que é o passo mais importante, tá? Para cuidar um dos passos mais importantes. Lá no futuro vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Eu passo todos os dias protetor solar. Até quando eu vou para a academia, eu passo. Eu vou pular o passo do BB Cream ou da base e vou para o corretivo, tá? Quando eu era adolescente, eu não passava nada disso. Mas eu sei que hoje em dia, né, tá um pouco diferente. Então se você gosta de passar BB Cream, pode passar. Mas eu acho que não tem necessidade, sabe? Quando a gente é adolescente, o que mais acaba incomodando são as marcas de espinha, algumas manchinhas. Então você pode passar o corretivo nessas marcas, nessas imperfeições que você não gosta, tá? Eu tenho várias manchinhas vermelhas. Então faz de conta que são espinhas, tá? Então eu vou aplicar aqui em cima. Eu vou aplicar nas minhas olheiras também. Geralmente quando a gente é adolescente, a gente não tem tanto olheira, né? Então eu acho que não tem tanta necessidade. Mas ó, eu vou dando batidinhas. Esse daqui é o corretivo da Mary Kay, eu adoro. Eu acho que é um ótimo custo-benefício, sabe? Porque ele tem uma cobertura muito boa. Então assim, você vai passando, dando batidinhas. O corretivo tem que ser um corretivo próximo ao tom da sua pele, para não ficar aquela coisa escura assim na cara que você passou um corretivo, sabe? Aí acaba chamando mais atenção do que se você não tivesse aplicado nada, né? Depois que você escondeu todas as suas manchinhas e espinhas com o corretivo, é a hora de passar o pó, tá? Eu vou passar esse daqui da Vult. Vocês encontram em lojinhas de cosméticos. É super baratinho, em torno de 20, 30 reais no máximo. E você pode ir passando, ó. Em cima de onde você passou o corretivo, é importante passar o pó para selar bem. Não ficar nada oleoso, sabe? E depois tu passa no restante do rosto. Tem que cuidar para não escolher também um pó muito escuro ou muito claro. Tem que sempre testar no seu rosto para ver se você gosta, se vai ficar do tom da sua pele. Porque quanto mais natural, melhor, tá? Olha só como já faz toda a diferença. A gente só aplicou hidratante com protetor solar, corretivo e pó. Já dá para suavizar bastante as imperfeições que você tem e fica super natural. E essa é a intenção, né? Agora eu vou corrigir a minha sobrancelha, tá? Porque ela tem algumas falhinhas. Mas você pode pular esse passo. Se você quiser preencher a sua sobrancelha, se você acha que ela tem alguma falha, não passe em hipótese alguma um lápis preto ou sombra preta aqui na sobrancelha, tá? Tem que ser esse lápis universal próprio para a sobrancelha ou uma sombra da cor próxima da sua sobrancelha, um marrom clarinho, não sei. Aí você tem que ver direitinho. Mas não passa lápis preto, tá? Por favor. Agora vamos para o blush. Você pode pegar qualquer tom que você goste, tá? Eu vou pegar esse mosaico aqui da Vult, que eu acho muito lindo. Ele tem tons de rosa, de pêssego, de marrom. Então você pode pegar com um pincelzinho assim, ó, dar um sorrisinho e passar aqui na massa do rosto, tá? Na hora da dúvida de onde passar o blush, dá um sorriso e passa aqui, ó, na massa do rosto, tá bem? E na hora de aplicar o blush também tem que tomar cuidado para não deixar muito forte, né? Não deixar aquela impressão de chinelada na cara, né? A famosa chinelada na cara. Então tem que cuidar também. Nos meus olhos, gente, eu não vou passar nada demais, assim, porque no meu dia a dia eu não passo nada. Então, ainda mais quem é adolescente não precisa, tá? Eu sempre gostei muito de passar lápis colorido aqui, ó, rente aos cílios inferiores e dá uma esfumadinha. Eu sempre gostei muito de passar azul marinho, roxo, verde. Eu acho que fica bem discreto, dá um toque bem feminino. Mas como eu fiz isso no vídeo de maquiagem volta às aulas, hoje eu não vou fazer, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer só um risquinho aqui assim, ó, rente aos cílios superiores e vou dar uma esfumadinha com um pincel bem firmezinho. Então, ó, eu peguei esse lápis preto aqui da Avon, Mega Impact, e vou fazer apenas um risquinho aqui, ó, bem fininho. E agora com um pincelzinho assim, ó, bem firmezinho, eu vou esfumar esse preto aqui pra deixar a raiz dos cílios superiores bem pretinha. Eu gosto de passar lápis bege ou lápis branco aqui pra aumentar o olhar, dar uma iluminada, dar a impressão de que ele é maior. Então, eu vou aplicar esse lápis aqui, ó, essa sombra iluminadora da Araconda Cosméticos. Eu vou aplicar aqui na linha d'água. Pode ser qualquer lápis bege ou branco, tá? Pra dar uma iluminadinha assim aqui no cantinho interno, eu vou passar uma sombra cintilante bem clarinha. Vou passar essa daqui da Araconda Cosméticos, cor neve. E eu vou aplicar com a própria esponjinha que vem junto. Só que assim, ó, no cantinho interno. Em cima e embaixo. Prontinho, acho que fica um efeito bem discreto, bem bonito. E agora eu vou aplicar máscara de cílios e eu vou passar a Super Shock Max da Avon. Pronto, meninas, a maquiagem tá quase pronta, só falta o batom. Eu acho que essa daqui seria, assim, uma maquiagem bem fácil pra vocês usarem e que fica bem delicado e bem bonito, né? O batom vocês podem escolher qualquer cor, a cor que você mais gosta. Se você gosta de batom mate, pode passar o batom mate. Se você gosta de gloss, pode passar o gloss. Eu vou passar um batom normal. É esse daqui da Vult, tá? Tom de coral, mais ou menos. O número da cor é 69, ó. E essa foi a maquiagem para o dia, especialmente para as adolescentes, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais pra frente, eu posso fazer uma maquiagem para a noite. Porque adolescente também vai em casamento, vai em festa de formatura, vai em festa de 15 anos, né? Então, se vocês quiserem, eu posso sim fazer uma maquiagem mais pra noite, especialmente para as adolescentes, tá? Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou da maquiagem, o que você usaria, o que você não usaria. Vou adorar saber a opinião de vocês, tá? Não esqueça também de se inscrever aqui no meu canal pra sempre receber as novidades em primeira mão. Eu tô sempre postando vídeos novos, tá? Não esqueça também de clicar no gostei se você gostou do vídeo. Compartilhem com suas amigas. Se você tem alguma prima, irmã, adolescente, mostra pra elas se inspirarem também. Espero que tenham gostado do vídeo, meninas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!